Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos fazer a flor IP amarelo com a base quadrada, que aí você terá a opção de fazer com o tapete, fazer a continuação do tapete oval, tapete quadrado, tá? Mas antes convido você a se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todos os vídeos postados diariamente aqui no canal, ok? E o material que nós vamos usar vai ser o barbante amarelo número 6, piratininga, o barbante verde mesclado bola da marca piratininga, uma pérola e agulha 3.5 e uma tesourinha para arrematar. Lembrando, se você quiser fazer ela um pouco menor, só você usar o material mais fino, tá? Vou deixar o site abaixo desse material para você conhecer e se quiser adquirir também, chega direto no seu endereço, tá bom? Então vamos ao passo a passo da nossa flor. A flor você pode aplicar ela em tapetes, em caminhos de mesa, onde quer que seja, fica muito linda porque ela é muito rasteirinha e não agarra no pé. Então vamos lá ao passo a passo. Primeiramente convido você a se inscrever no canal, você que ainda não é inscrita e ativar o sininho. Vou trabalhar aqui 6 correntes. 4, 5, 6. Vou fechar aqui na primeira correntinha com um ponto baixíssimo, veja só. Opa, sem puxar fio. Vou segurar esse pedacinho aqui, ó, para não enroscar, para a gente já arrematando. E aqui, puxou fio aqui, ó, peraí. Vou subir aqui 3 correntes e vou trabalhar dentro dessa argolinha 15 pontos altos. Então eu vou trabalhar meus 15 pontos altos e volto. Feito, então, os 15 pontos altos com essas 3 correntinhas, 16, total 16 pontos altos. Agora eu vou fechar aqui nessas 3 correntinhas com um ponto baixíssimo. Aqui, veja como ficou. É só dar uma esticadinha que ele fica certinho, ó, tá? Agora aqui, eu vou fazer 1, 2, 3 correntes. Vou pular um ponto no próximo, vou fazer um ponto baixo. 1, 2, 3. Vou pular um ponto no próximo, um ponto baixo. 1, 2, 3. Vou pular um ponto no próximo, um ponto baixo. Então, eu vou trabalhar assim toda a volta e volto depois. Então, veja, eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou fazer a oitava argolinha aqui. Vou prender bem aqui, ó, no ponto, bem no pezinho do ponto aqui, ó, com ponto baixíssimo. Vou passar pra dentro da argolinha com um ponto baixo. Vou fazer uma corrente e vou trabalhar aqui 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Faço uma correntinha, volto no mesmo espaço e faço um ponto baixo. Passo pra próxima argolinha, faço um ponto baixo. Faço uma correntinha e vou trabalhar novamente 5 pontos altos. Olha só. Essa flor é muito fácil de fazer. As iniciantes conseguem fazer rapidamente, porque é muito fácil mesmo. 5 pontos altos, 1 corrente, ponto baixo no mesmo espaço. Ó, então vai ficando as pétalazinhas assim, tá? Então, vou fazer o total de 8 pétalas iguais a essa e volto no final. Então, olha só, fiz as minhas 8 argolinhas. Agora, eu vou puxar um pouquinho aqui e venho aqui por trás, ó, onde a gente, tá vendo esse espaçozinho aqui? Onde a gente fez o ponto baixo? Então, nele aqui, nós vamos colocar a agulha e vamos puxar essa laçadinha lá pra trás, ó. Sem puxar fio, ó, viu? Puxamos ela lá pra trás, viu? Aqui a gente vai fazer... Tá enrolado. Então, olha só, a laçadinha veio aqui pra trás. E aí, vai fazer um ponto baixo. Ela ficou muito grande aqui. Então, faz uma corrente e mais duas correntinhas. Aqui, ó, pode fazer mais uma, porque são três correntes, essa aqui não serve. Aqui, nesses dois pontos, nessa laçadinha aqui, ó, presta bem atenção. Aqui é o ponto baixo, né? Então, nessas duas laçadinhas aqui, ó, nós vamos prender... Opa, opa, opa. Aqui, ó. Essas duas laçadinhas aqui, ó. Tá vendo? Ó, aqui. Então, nós vamos prender aqui com um ponto baixo. Às vezes pode puxar fio, mas vai que dá certo, ó. Mais uma, duas, três. Novamente, naquele ponto baixo, ó. Naquelas duas laçadinhas do ponto baixo. Essa e essa, ó. Faço aqui, ó. Faço aqui, outro ponto baixo. Três correntes. Novamente, procura aqui a laçadinha. Você vê, ela tá bem aqui, ó. Essa, ó. Tá vendo? Tá vendo? E logo essa daqui, ó. Ó. Ela fica meio escondidinha, ó. Essas duas laçadas. Faz um ponto baixo. Então, eu vou trabalhar novamente o total de oito argolinhas igual a essa, tá bom? Ó, voltei aqui, porque não são três correntinhas, tá? São cinco correntinhas. E eu esqueci de falar com vocês. São cinco correntinhas. Volto novamente. No mesmo lugar, nós tava pegando aqui, ó. Ó. Volta. Faz ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vou naquelas duas argolinhas novamente. Naquelas duas laçadinhas. Ponto baixo. Desculpa aí, tá, gente? É porque eu esqueci mesmo. São cinco correntinhas aqui. Três é na primeira carreira que nós já fizemos, né? Agora é cinco. Ah, lembrando também vocês. É, se você quer trabalhar vendendo pela internet, eu criei um curso, comofazercrocheeremcasa.com Se você quiser conhecer, eu vou deixar o link abaixo, comofazercrocheeremcasa.com Pra você conhecer sem compromisso, tá bom? Lá no curso eu ensino várias dicas, passo a passo, pra você vender pela internet. Calcular valores e tudo que você precisa, desde o básico até o avançado, pra você fazer sua peça e vender. Então, vamos lá fazer as nossas argolinhas. E aí que o barbante agarrou aqui. Ó, vem aqui novamente e prende. Três, quatro, cinco. Ó, vem aqui, ó, tá vendo? Nas argolinhas aqui, ó, nessa argolinha, faz o ponto baixo. Passa pra dentro da argolinha com um ponto baixo. E aqui faz uma correntinha e vamos trabalhar sete pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. E sete. E sete. Uma correntinha, volta no mesmo lugar e faz um ponto baixo. Passa pro próximo com um ponto baixo. Faz uma corrente, trabalhando novamente sete pontos altos. Então, vamos trabalhar toda essa forma, tá? Toda a volta com sete pontos altos. Um, dois, quatro, cinco, seis, e sete. Uma corrente e um ponto baixo. E assim nós vamos trabalhar todas as argolinhas fazendo esse mesmo procedimento, tá bom? Então, olha só como tá ficando lindinha, né? Agora aqui a gente vai prender aqui, ó. Com um ponto baixo, né? E vamos fazer do mesmo jeito que nós fizemos na primeira. Nós vamos... Pode virar aqui, ó. E aqui no ponto baixo aqui, ó. Nós vamos puxar essa laçadinha pra trás. Viu? Agora aqui a gente faz um ponto baixo. E aqui nós vamos trabalhar uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. E vamos vir aqui novamente, ó. Nesses dois, duas laçadinhas aqui, ó, do ponto baixo, ó. Tá vendo? Essas duas laçadinhas do ponto baixo e vamos fazer ponto baixo. Novamente. Uma, duas, três, quatro, cinco. Novamente, na laçadinha do ponto baixo, ó. Agora é o seguinte. Se você quer fazer essa flor pra fazer aplique no tapete, então não precisa fazer essas correntinhas que nós estamos fazendo abaixo, tá? Essas correntinhas que nós estamos fazendo por trás, começamos agora. É só você aplicar, né? Fazer as folhinhas que você queira aplicar junto com a flor. Agora, se você quer fazer ela com a base pra continuar o tapete, então vamos seguir fazendo a base pras folhas, tá? Então, eu vou trabalhar as minhas correntinhas aqui e volto. Ó, lembrando de pegar aqui, ó, na base do ponto baixo. Então, eu vou fazer as minhas bases aqui e volto. Finalizando aqui, ó, prende bem no primeiro aqui, correntinha, com ponto baixo. Faz uma corrente e vou cortar o barbante. Acho que não falei com vocês no início do vídeo sobre o barbante verde mesclado, mas nós vamos utilizar assim, tá? Barbante verde mesclado. Você conhece aí o produto no site. Vou puxar essa pontinha pra cá, pra gente, quando a gente for trabalhar com verba, arrematando. Olha só. Ah, e também não falei da pérola, né, gente? Mas tô meia esquecida. Eu uso a pérola, gente, ó, a metade só. Só uso a metade da pérola. Uso a cola jeans da Acrylex e colo ela aqui no meio. Essa cola não solta. Pode, eu tenho tapete aqui que já faz mais de ano que eu tenha essa pérola colada e ela não, até hoje, não soltou. Lavo o tapete na máquina e não solta. Mas eu vou deixar pra colar no finalzinho do vídeo. Agora, com o barbante verde... Então, vamos fazer a flor, a base quadrada. Vou prender em qualquer uma dessas argolas aqui. Vou subir aqui três correntes. Vou fazer mais dois pontos altos. Duas correntes, mais três pontos altos. Duas correntes. No próximo, nós vamos fazer três pontos altos. Duas correntes. No próximo, vamos fazer o leque. Que é três pontos altos. Duas correntes e três pontos altos. Duas correntes. No próximo, três pontos altos. E assim, nós vamos trabalhar leque, duas correntes, três pontos altos, duas correntes e o leque. E assim, vamos trabalhar o total de quatro leques. Finalizando aqui a nossa pétala, nós três correntinhas, ponto baixíssimo. Faço uma corrente, corto fora o barbante. Mas antes, a gente vai ver como que ficou. Olha só que linda que ficou, olha. Tá vendo? Muito linda a flor. Essa base aqui é própria pra fazer tapete, a continuação do tapete oval, tapete quadrado. E aqui a gente coloca uma pérola pra ficar bem arrematadinha, tá? Fazendo aí a sua peça, manda foto pra mim pelo WhatsApp, pra me postar aqui na comunidade, no YouTube. 329-8484-5000. E se você ainda não se inscreveu no canal, bora se inscrever no canal, ativar o sininho pra receber todas as notificações. Lembrando que no final desse vídeo tem mais quatro vídeos pra você assistir e escolher o modelo que você queira fazer, ok? E lembrando também que você que quer ser especialista em venda de crochê pela internet, criei um curso ComoFazerCrocheiraEmCasa.com Onde você terá acesso, aprenderá todas as técnicas de venda pela internet. Vou deixar o link logo abaixo aí na descrição. ComoFazerCrocheiraEmCasa.com Querem conhecer também os materiais, Barbante Piratininga, também vou deixar abaixo. Vou deixar também na descrição do vídeo, sugestões de vídeo, vídeo aula de flores, de tapete, caminho de mesa, jogos de banheiro. Também pra você conhecer e sem precisar você ficar procurando. E também deixo a mensagem abaixo falando que você assistiu o vídeo até o final. Não esqueça do seu joinha e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!